Salve rapaziada, família, tava pensando em apregar esse adesivo aqui no goleta, mano Falei, ah, vou fazer um videozinho, hein Mas aí eu tô na dúvida aqui, rapaziada, se eu coloco ou não, mano Porque eu queria apregar ele bem aqui, assim, ó No parabriso Não sei se vai dar pra vocês verem aí, deixa eu ver Aí vai ficar pique assim, ó Por quê? Porque eu tô achando um pouco pequeno o adesivo, entendeu, parabriso Mas mesmo assim, vamos aí, a gente vai colar Vou mostrar pra vocês aqui, eu já colei uns dois aqui, ó Colei esse aqui, ó, da garagem 121 Colei um do outro lado e colei um no painel ali, ó Vou mostrar pra vocês aí Aí, rapaziada, eu colei esse aqui, ó Bem na parte que tá ressecada aqui, ó Tá sem, com a tinta zoada Colei esse aqui, dá uma orinha também Aí vai ficar pique daquele naipe ali, rapaziada Dali, ó, dali Só que eu tô achando muito pequeno, por parabriso é muito grande, mano Aí o outro, é esse aqui, ó Esse aqui eu gostei, hein Como é que ficou? Ficou da hora Já vai Aí eu colei esse outro aqui também, ó Os adesivos ficaram da horinha, rapaziada Aquele do G121 ali, garagem 121 Foi um mano que fortaleceu pra nós aí Ele tem uma oficina lá, garagem 121 E os outros eu comprei Então aí eu vou Vou apregar aqui e vamos ver como é que vai ficar Aí, rapaziada, como é que ficou? Ah, mano, ficou mal, mano Ficou essas coisas todas, mas Ficou bom É, lembrando que tem um canal no YouTube aí, rapaziada Aqui tem esse mesmo nome aí, ó No nome do canal No talo É o nome do canal do YouTube Mas é isso aí Vamos aí Já estrala o dedo no like aí Vamos que vamos Ficou da horinha Vira assim pra ver que o reflexo da luz tá pegando bem Aí o outro que eu coloquei foi esse aqui, ó Esse aqui tá chave também Mas é isso aí De todos e de todos que eu gostei foi aquele lá Esse aqui, ó O adesivo garagem 721 É nóis Senta o dedo no like aí, rapaziada Forte abraço Mandar um salve pro mano do canal No talo aí Eu não conheço ele Mas como eu apregui o adesivo Mandar um salve a ele aí Se ele tiver vendo esse vídeo aí E poder fortalecer Se inscreve no canal e deixa o like Tamo junto Forte abraço Valeu Tchau